Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Um jogo muito bom, os gráficos maravilhosos. Não sou como muitos jovens, que são fáceis de conseguir. Quê? Um jogo muito bom, os gráficos maravilhosos. Não sou como muitos jovens, que são fáceis de conseguir. Tá me chamando de fácil, cara? Não, que isso, tem que levar pra jantar antes, calma aí. Não entendi isso aqui, calma aí, cara. Um jogo muito bom, os gráficos maravilhosos. Não sou como muitos jovens. A vírgula tá em falta, amarelo. Que são fáceis de conseguir, que os personagens têm que batalhar muito e suar pra conseguir. Quê, meu amigo? Ah, tá. Nossa, meu amigo, peraí. Vamos destrinchar o comentário dele, que eu não... Pera, um jogo muito bom, os gráficos maravilhosos. Não são como muitos jogos, que são fáceis de conseguir, que os personagens têm que trabalhar muito e suar pra... Meu amigo, meu amigo, que que é isso, cara? Tava conversando com a avó no Zap Zap, foi botar avaliação. Não são como muitos jogos, que são fáceis de conseguir, que os personagens têm que trabalhar muito e suar pra consegui-los. E ele roda muito bem no meu celular. Nunca teve problemas, e por isso que eu estou dizendo assim que estrela é muito bom, pessoal. Ai, cara, amei esse maluco, velho. Ai, meu Deus, cara, que que é isso? Ele já falou aqui, ó. Não sou como muitos jovens. Realmente, dá pra perceber que tu não é jovem. Que isso aí. O jogo é pesado, porque o download é 3 GB. Mas quando entra e faz nos negócios, fica com os 8 GB. Mas o jogo é pesado porque é muito bom. Muito bom mesmo. É viciante e bem legal de se jogar. Recomendo muito o gráfico e muito bom. Tem bastante personagens que já assistiu Cavaleiro do Zodíaco. Vai gostar que o jogo é do Cavaleiro do Zodíaco. Meu amigo, tu coloca na Play Store. Cavaleiro do Zodíaco. Aparece um jogo do Cavaleiro do Zodíaco. Tu baixa, entra. O mínimo que se espera é que tenha algo relacionado a Cavaleiro do Zodíaco, né, meu amigo? Mas tudo bem. Que comentário maravilhoso, mano. Por que ler crítica? É muito mais fácil a gente ficar nesse limbo aqui, onde tudo é feliz e legal e é isso, entendeu? Sensei Awakening é um jogo muito bom. Sempre atualizando para novos cavaleiros. Gráficos e sonhos ótimos. Métodos e recompensas de níveis adequadas. Único problema é o tanto de espaço que ocupa pela qualidade do jogo. O quê? Pera aí. Calma, amigo. Me bugou. Calma. O único problema é o tanto de espaço que ocupa, mas pela qualidade do jogo é razoável. Dou cinco estrelas, pois realmente é um jogo muito bom. E eu não achei nenhum bug. Meu amigo, você saiu da tela de login do jogo? E a questão do dinheiro? Dá para jogar sem gastar, claro. Gastando é mais fácil. Tipo, pegar Cavaleiro é sorte. E pegar Recurso é só jogar. Todos os modos e saber economizar. Diminua o espaço. Tá, né? É isso aí, meu amigo. Eu fiquei muito feliz com esse comentário, mas o que me deixou... O que foi o ponto alto foi que ele conseguiu botar uma vírgula aqui e eu fiquei meio oriçado, entendeu? Mas tudo bem. Se eu só ler os comentários positivos para todo o sempre e ignorar totalmente os negativos, isso vai ser tipo um negacionismo? Pô, o jogo tem os problemas, mas como eu vou ficar só lendo posições positivas, meio que... Ah, GT... Oh, GT respondeu, mané. Aí o zoom, né? Você vai ser feliz. É, né? Tipo assim... Pô, meu Milo Divino acordou com a cabeça na mão. Ah, mas... Ah, é do jogo, né? Vou relogar aqui. Opa, continua. Ah, não. É do jogo, é do jogo. Faz sentido. Acho que eu vou ficar só aqui, mané. Aí, ó. Achei ótimo, achei ótimo. Sem críticas. Cara, isso aqui é muito tipo um mundo feliz, entendeu? Agora vamos para a desgraça coletiva, né? Você joga para se divertir, mas já faz um bom tempo que a empresa não consegue entregar diversão. Hoje, encerro as minhas atividades nesse jogo. Pô, o cara tinha empresa dentro do jogo. Impossível jogar PVP. Desbalanceamento fora do normal. Não recomendo esse jogo para ninguém. Desenvolvedores são um bando de lixos. Não tem capacidade de balancear um PVP. Fora que o jogo fecha sozinho quase em todas as partidas do Galáxia. Meu amigo, se tu não sabe juntar gema e tu tá querendo rodar o CDzinho num pocket, aí, pelo amor de Deus, fica difícil, né, irmão? Mas eu vou concordar com você, cara. Complicado, complicado. É a vida, né? Ah, cara, eu quero voltar para o mundo feliz, mano. Na moral. E o moleque ainda mandou um encerro, cara. Meu Deus. E não é 5, não é 4, não é 2, nem é 1. É 3. Vamos dar uma olhada. Atualiza a página das 5 estrelas. O cara não fez isso. Salve, Lau. E o moleque ainda botou uns 5 estrelas. Olha isso, cara. Lau lindão. E aí, Lau, vai ter mamar. Que parada é essa, meu amigo? Calma aí, gente. Ai, ai. Calma aí. Pô, vocês podiam pelo menos ter colocado 2 estrelas. Uma, entendeu? 5, cara. 5, mané. Aí, garotinho demais. Vamos ver as avaliações de 3 estrelas. Porque 3 é tipo assim, o cara nem gostou muito, também não odiou. Entendeu? Tá na metade ali, amém. Vamos dar uma olhada. O jogo tem a arte excepcional. E é muito bem bolado. Mas há duas coisas que estragam. Tem muitos bugs. É, realmente, né? E é do tipo, quanto mais você gasta, mais vantagem tem sobre aquelas pessoas que não gastam ou gastam menos. Tipo assim, não faz sentido você colocar dinheiro no jogo e ficar mais fraco ou igual alguém que não gasta, entendeu? Considere isso antes de começar. Porque se você não for gastar muito dinheiro nele, pode se frustrar rapidamente. Complicado, cara. Eu jogo há 2 anos e meio ainda e não me frustrei, não, mané. Mas, né? Quem se frusta é fraco. É isso. Como eu posso passar o mangá do mundo? E aí, Lau? Cri um TikTok. Ai, meu Deus, cara. O que é isso, meu amigo? Ele falou que eram duas coisas. Ele acabou juntando as duas em uma só e é isso aí. Tudo bem. Vamos ver. Duas estrelas. Não tô conseguindo logar com a minha conta do Facebook. Ou seja, vou acabar perdendo tudo que eu tinha por coisa boba. É. Eu realmente não sei como resolver esse problema, mas eu tenho... Na realidade, eu sei como resolver. É que esse comentário aqui parece ser... Não, é do dia 18. Se você tem conta pelo Facebook... Recentemente, eu fui arrumar a conta de um cliente aí. De uma cliente, no caso, que fechou o pacote completo lá pra fazer tudo. Acaba que a conta dela era pelo Facebook e eu consegui logar, normalmente. Mas se você não conseguir, vai no site da GT. Entra. Tenta entrar lá com o Facebook, que agora já deve estar dando, né? Porque eu fiz isso aí, era tipo dia 20, dia 19, não sei. Você entra lá e vincula a sua conta pela GT Arcade também, entendeu? Aí quando você for logar, você não loga mais pelo Face. Você loga pela GT. Só pra não perder a conta, entendeu? Essa aqui é a parada. Dá pra transferir pelo Google também, mas pela GT é mais, sei lá, mais fácil. Porque... Ah, né? Vai que tu perde o e-mail ali da sua conta do Google. Aí, pelo menos, da GT, como é que tu vai perder? Não faz sentido, entendeu? Responde ela. Como é que responde? Deixa eu ver. Será que o seu clicar aqui, ó? Não, não dá. Vou sinalizar como impróprio, só pra ver um negócio. Toda atualização que vem dá um problema novo. Isso é super desanimador. Na moral, além do fato do jogo não favorecer muito os free-to-play, tem sempre um bug novo toda vez que esse jogo atualiza. Fico me perguntando quando vai ser lançada uma atualização decente, com bons eventos e nenhum bug. Tipo assim, o único problema é o limbo que fica entre um pay to win e um free-to-play. Não é nem questão de favorecer, é tentar. Ah, como o cara tem recurso pra investir no jogo, seria interessante eles conseguirem meio que não igualar, porque nunca vai dar. Mas, tipo assim, tentar fazer com que o free-to-play pelo menos consiga jogar, entendeu? O jogo virou um lixo e eles fazem nada pra tirar esses bugs. O jogo agora tem travado, obrigando você a fechar e abri-lo novamente pra continuar jogando. Mas, com isso, você acaba perdendo no PVP. Cara, isso aí me chuta tanto. Vocês viram, né? Esses últimos dias foi por conta do emulador. Mas, de uma vez ou outra, no próprio LD Player, que é o emulador que eu mais uso, do nada eu tô ganhando ali, pá, e... É, né? Fecha. Aí é meio... Pois nem no automático entra. É, cara, esse que é um problema. Antigamente, no início do jogo, pelo que eu lembro, né? Quando você era desconectado da partida, ou fechava o jogo ou algo do tipo, o jogo continuava jogando no automático. Atualmente, se você... O jogo fecha ou você quita sem querer ou algo do tipo, você só perde a luta na hora, entendeu? Então não dá nem chance de, sei lá, tentar voltar pra... Complicado, cara. É igual o Lau cair no DG contra o Jorge, exatamente, cara. Continha do Jorge Tauren? Irmão, não tem como, cara. Não dá, velho. Cara, é mais do mesmo, entendeu? É realmente o que a gente... Que joga todo dia o game, a gente consegue ver e perceber. É bug, é o jogo fechando, é travando, é bug, é o peitinho amassando o free-to-play, é bug. Ai, não, não, sendo bem sincero, gente, é muito mais fácil se você quiser viver no mundo da poli aí. Ai, que incrível, cara. Fica lendo os comentários 5 estrelas aqui, ó. Nossa, muito bom esse jogo. Quem é fã de Cavaleiro do Zodio, com certeza jogam ou jogaram muito esse maravilhoso game. É, cara. Bom dia. Ele mandou isso no dia 15. Queria saber porque meu jogo não tá abrindo. É sério, Jandrinho? Ai, meu Deus. Que que... Ai, ai, ai. Aí, Ló, olha os de uma estrela mais recentes, olha a magreza lá. Hein? Não faz sentido. Uê as... As tos... Agora você foi longe, meu amigo.